Se prepara, Nerdizado, porque o vídeo de hoje será focado nas notícias sobre o futuro do Homem-Aranha e do Tom Holland na sua próxima trilogia de filmes. Hoje teremos as notícias sobre os três vilões que supostamente foram revelados para a próxima trilogia, relatos que os próximos filmes do Spider serão ainda mais sombrios e violentos, e que finalmente veremos o Homem-Aranha e do Tom Holland usando seu icônico traje preto com o simbionte Venom. Já estamos aqui no cenário novo, possivelmente algumas coisas ainda vão mudar, mas vamos fazer logo o seguinte, aquele ritual padrão. Já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui. Mas e aí, você já fez isso? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Homem-Aranha do Tom Holland até o momento dentro do UCM mostrou sendo uma parte bem entusiasmada e bem jovem do herói. Até o momento todos os seus esforços em seus filmes solos foram diretamente ligados à figura de Tony Stark, como por exemplo o Abutre e o Mistério usando a tecnologia Stark e o Peter interferindo nos planos deles. Só que agora o Cabeça de Teia já vai completar os seus 25 anos, ou seja, ele não vai poder mais ficar a vida toda no ensino médio. Agora ele vai ir pra sua fase de faculdade e com certeza ele vai ter que amadurecer muito mais. E não é apenas isso, mas o insider Mickey Sutter afirma que a segunda trilogia do Cabeça de Teia seria marcada pela tragédia, com cada novo filme futuro do Spider ficando ainda mais obscuro e violento que o anterior. Ele se concentra nos anos de faculdade de Peter Parker, e ele vai passar por mais tragédias e vilões poderosos e sombrios, de acordo com fontes internas de Easy Insider. O informante ainda chega a dizer que vai ser inevitável a vinda de Ned Leeds para o lado negro da força, sendo assim ele vai acabar se tornando o vilão do Ed Macabro. E mais do que isso, o arco da morte de Gwen Stacy poderia ser reformulado para que a relação de Ned e Bat Branch termine em relação de tragédia, fazendo com que o Ned culpasse o Peter por não salvar o amor da sua vida. E ó, vou até dizer aqui pra vocês que eu acho até interessante essa ideia do Ned vir se tornar o do Ed Macabro, até porque isso realmente acontece nos quadrinhos, e cara, eu acho que realmente depende muito de qual vai ser a tragédia que vai realmente fazer com que ele culpe o Peter. Como sabemos, em Homem-Aranha Luz de Casa, a identidade do Peter acabou sendo revelada pelo mistério. E com certeza devido a isso, em Homem-Aranha 3 veremos diversas e diversas pessoas e entes queridos do Peter correndo perigo. E isso poderia muito bem afetar o seu melhor amigo, que no caso é o Ned, poderia até mesmo causar a tragédia da namorada dele, ou até mesmo pior, como sendo entes queridos da própria família do Ned, quem sabe? Se bem que, se eu não me engano, eu acho que lá no final de Longe de Casa, o Ned e a Betty acabaram terminando e tal, terminando, entendeu? Mas com certeza deve ficar aquele amorzinho dentro do coração do Ned, vocês não acham? Possivelmente ainda existe, né não? A última vez que vimos o Homem-Aranha e o simbionte Venom juntos dentro do cinema, foi lá em Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire durante o filme Homem-Aranha 3. O enredo do simbionte continua sendo um dos arcos mais icônicos dos quadrinhos do Homem-Aranha. E apesar do terceiro filme de Tobey Maguire não selar essas coisas, quando os fãs souberam que veríamos o Spider com o traje preto do simbionte, eles ficaram loucos e queriam ver o quanto antes isso. É claro que o diretor Sam Raimi nunca gostou dessa ideia de introduzir o Venom ou o Ed Brock dentro da história de Homem-Aranha 3. O que ele acreditava de verdade era que o Homem-Aranha e o Harry Osborn seguindo os passos do seu pai era mais do que o suficiente para fazer a trama caminhar direito. Mas sob pressão da Sony, ele acabou cedendo, né? Obviamente, e acabou colocando tudo que os encravatados da Sony tanto queriam. Que no caso, seria o próprio Venom. E acabou saindo o que saiu, né não? Entretanto, meus queridos nerds, agora o insider Mickey Sutro afirma que o estúdio está disposto a tentar novamente introduzir o Parasita junto com o Cabeças Deia. O Venom atualmente está dentro do universo cinematográfico da Sony, mas depois que o filme dele arrecadou mais de 850 milhões de bilheteria, o que não falta são rumores sobre ver o Tom Holland e o Tom Hardy juntos em um filme. De acordo com o Insider, a verdade é que os dois estúdios estão planejando ter o simbionte se anexando a Peter Parker em seu quarto filme solo, construindo assim um confronto épico entre o Homem-Aranha e o Venom já na próxima trilogia do Spider. Só que é claro, meu querido nerd, que tem aquela questão, né? O Venom dentro do universo da Sony não é um vilão, e sim um anti-herói. Ou seja, nerdizado, existem grandes possibilidades de que, sim, haverá uma luta entre o Venom e o Homem-Aranha, de acordo com a notícia. Já no quarto filme do Spider, entretanto, logo depois de acordo com a trama do filme for seguindo e tudo mais, eles vão acabar percebendo que existe uma ameaça muito maior, vão se unir, tanto no traje preto ou coisa assim do gênero, para enfrentar o vilão. Quem sabe, né? O Tom Holland parece estar definido para ficar transitando entre o UCM e o UCS por um bom tempo ainda. E como eu já disse aqui nesse vídeo, as suas próximas aventuras serão na faculdade. E com a junção futura dos dois estúdios, pode ser que mais vilões do universo da Sony venham para o UCM, como é o caso do Morbius. Então se prepara, nerdizado, e segue logo o meu conselho. Vai aguardando bastante dinheiro, porque os filmes do Homem-Aranha estão chegando, vão ser muitos filmes, e meu Deus do céu, vamos ver da onde a gente vai conseguir tanto dinheiro para ir no cinema. Porque é muito filme, meu Deus do céu. E fora os filmes, ainda tem as séries do Disney Plus, e meu Deus, minha carteira já tá chorando. Meu Deus do céu. O universo cinematográfico da Marvel conseguiu fazer com que diversos vilões do Homem-Aranha que nunca foram apresentados no cinema, aparecessem pela primeira vez. O próprio Mistério, Abutre, Escorpião e Shocker foram vilões que nunca sequer tinham sido vistos dentro de qualquer filme do Homem-Aranha. Mas é claro que agora, o terceiro filme de Tom Holland promete trazer vilões que já tínhamos visto dentro do UCM, mas não apenas isso. Mas vilões que já tínhamos visto antes, só que nunca dentro do UCM, e sim em outros filmes e outras franquias do próprio Homem-Aranha. Um bom exemplo disso é o Dr. Octopus de Alfred Molina, que apareceu em Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, e o próprio Electro de Jamie Foxx, que apareceu em Espetacular Homem-Aranha 2. Só que agora, de acordo com novas informações vazadas, pelo que parece, os futuros filmes do Spider, no caso, na sua próxima trilogia, também vão contar com alguns vilões que vão aparecer do lado do Homem-Aranha. Ou pelo menos quase. E vocês já vão entender isso que eu tô falando. Um dos vilões que podem vir a aparecer é o nosso querido Venom, que como eu já disse, não é nenhuma surpresa tá aqui nessa lista. Como eu já disse, o Venom pode se lutar contra o Homem-Aranha, devido a algum controle mental, ou até mesmo devido a... O Homem-Aranha não quer que o Venom faça tal coisa, assim eles acabem lutando, entendeu? Isso pode vir a acontecer. Mas eu duvido muito que realmente vai ser aquele negócio de vilão e tudo mais, eu vou te enfrentar porque eu quero dominar o mundo, entendeu? Com certeza não é esse tipo de coisa que vai acontecer, pelo menos não entre o Venom e o Homem-Aranha. O próximo vilão que pode dar as caras na futura trilogia do Homem-Aranha de Tom Holland é o Rei do Crime, que faz bastante sentido se realmente tivermos o Demolidor entrando na vida do Escalador de Paredes. E juntos, eles dois poderiam combater os crimes dentro da cidade de Nova York. É claro que se por acaso isso acontecer e o Rei do Crime realmente aparecer e os dois heróis acabarem se juntando pra enfrentar ele e também os crimes de Nova York, eu acho que é um cenário que não combina muito com o que o UCM vem trazendo e construindo de pouquinho em pouquinho. E por que eu digo isso? Porque como a gente consegue ver, o UCM tá caminhando pra um lado muito cósmico, um lado muito multiversal. Então eu acredito que pelo menos crimes de Nova York ou coisa desse gênero não são algo que vão entrar dentro do UCM envolvendo o Homem-Aranha e o Demolidor, pelo menos não a atual fase da Marvel. Realmente pode acontecer em algumas séries do Disney Plus, pode sim realmente acontecer, eu acho que lá é o cenário perfeito pra isso acontecer, mas pelo menos dentro do cinema, nos filmes, eu acho que pelo menos isso não vai acontecer. E o último vilão que pode dar as caras na próxima trilogia do Homem-Aranha de Tom Holland é o Homem-Lobo de Jonah Jameson, que poderia muito bem representar aquela primeira notícia que eu disse pra vocês sobre o futuro do Spider ser mais sombrio e faz até sentido com os planos do UCM, com personagens mais sombrios como Blade, Cavaleiro da Lua e o próprio Morbius. Mas diz aí, meu querido nerd, o que você acha sobre tudo isso? Tá ansioso pra ver o fechamento do arco do Spider do Tom Holland em Homem-Aranha 3 e já ver o que o futuro guarda pra ele na próxima trilogia? Será que realmente teremos o simbionte aparecendo no futuro do Homem-Aranha? E será que os próximos filmes dele serão realmente mais sombrios? Bom, deixa o que você acha sobre tudo isso aqui no campo dos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!